E o DC Notícias Web de hoje vai falar em empreendedorismo através do MEI. Você sabe o que é o MEI? Como utilizar? Como fazer o MEI? E é sobre isso, sobre essas dúvidas que muitas pessoas têm, que nós vamos conversar hoje no DC Notícias Web com a Cristiane Leão Morel, que ela é consultora e assessora especialista em MEI. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem, Andréia? Cris, vamos falar em MEI, que é uma ferramenta muito utilizada por muitas pessoas, que cresceu muito também, principalmente na pandemia, com os empreendedores. Mas o que é o MEI, para quem ainda não conhece? É, Andréia, hoje o MEI, se tratando de Brasil, ele tem mais de 15 milhões. Então, assim, ele deu realmente uma explosão. E foi bem na pandemia, onde nós tivemos todos esses problemas, né? E o que é o MEI? Eu costumo dizer, assim, que o MEI, ele é um primeiro passo para você conquistar mesmo aquilo que você tem como sonho de empreendedor. Porque o MEI, ele é uma empresa, como qualquer outra, só que ele é uma empresa que ele tem facilidades. É uma categoria especial. Qualquer pessoa pode abrir o MEI, Cris? Depende da atividade. Por quê? O que que acontece? MEI foi feito para profissionais autônomos. Vamos considerar aí que um profissional liberal, como, por exemplo, advogado, não pode ser MEI. Então, assim, tem as atividades específicas que podem ser MEI. Então, assim, é uma categoria vasta. Tem muita coisa que você pode ser MEI. Mas profissionais liberais, não. E como é que funciona para essas pessoas que têm o interesse em abrir um MEI? Microempreendedor individual. Bom, o microempreendedor individual, ele pode fazer um MEI dele de uma forma facilitada pela internet. Eu costumo dizer, assim, que o próprio empreendedor, a própria pessoa, ela entra no site oficial, sempre no site oficial. E ela pode abrir o seu MEI, ela própria. Mas, ela precisa ter alguns cuidados. Então, é importante ter algumas informações, né? Você se interar de algumas coisas antes de fazer isso. Porque, como eu falei, é uma categoria especial. Então, ela é muito simples. Sabe? Você entra na internet, você consegue abrir. Só que tem algumas informações que, às vezes, podem te dar um problema lá na frente. Hoje, em Foz do Iguaçu, para as pessoas que têm essa dificuldade em abrir o MEI. Ah, que tipo de documento eu preciso? Como é que eu faço? Eu não tenho tanta habilidade com a internet. Eu tenho dúvidas. Talvez esse não é o site correto. Aonde a pessoa pode abrir o seu MEI com todas essas informações, com essas orientações? O MEI, ele tem o portal do empreendedor, que fica no gov.br barra empresas. Então, esse é o site oficial. Então, sempre tem que cuidar para entrar nesse site, no site oficial. Porque, como tudo, né? A internet, ela é um ambiente vasto para muitas coisas. E, ali, pode acontecer também golpes e, enfim. Mas, o site oficial, lá tem tudo. É tudo muito bem explicado. É tudo muito bem detalhado. Então, você consegue muitas informações no próprio site. O MEI é uma empresa pequena. Mas, a pessoa para adquirir o MEI, ela também, Cris. Ela participa, mas ela também tem uma pequena mensalidade. E, quais são as vantagens, mesmo assim, pagando essa mensalidade? Isso. O MEI, ele tem poucas obrigações legais. Então, por isso que ele é interessante. Então, ele acaba sendo, tendo essa facilidade justamente por isso. Porque ele tem um custo baixo. Quais são as obrigações legais do MEI? O DAS, que é o imposto, né? Que é um imposto único, que o MEI paga, todo dia 20 do mês. Então, é só esse imposto. Ali, vai incidir INSS, ICMS e ISS. Vai depender da categoria, né? Que esse MEI tem de atuação. Que tipo de serviço ele presta. Ou comércio, indústria, enfim. E, a outra obrigação, é você fazer a declaração anual. É uma obrigação legal. Isso é uma coisa interessante. Porque as pessoas, elas acham que, elas, se elas não movimentarem o MEI, por exemplo. Não precisa declarar. Exatamente. E isso é um grande engano. Pode ser movimentação zero. Ou ter movimentação normal. Então, tem que ser feita. Para essas pessoas que já têm o MEI, Cris, houve algumas alterações no ano passado, em 2023, quanto aos débitos, a regularização dessas pessoas que já possuem o MEI. O que mudou? O que as pessoas têm que ficarem atentas nesse momento? O que acontece? Muitas pessoas, elas abrem o MEI e elas acabam, no tumulto do dia a dia, elas acabam esquecendo de fazer as obrigações legais. E aí, é que vem as questões legais com o governo, com a Receita Federal. Por quê? Essas obrigações, elas não simplesmente somem, elas estão lá acumulando. E o ano passado, em agosto do ano passado, teve um informativo da Receita Federal, que se não tivesse essa regularização, então quem tivesse DAS em atraso, não regularizasse, seria excluído do Simples Nacional. Isso é uma coisa bem interessante, porque isso nunca aconteceu. Geralmente, a Receita, ela sempre faz essas atualizações, mas ela excluía o MEI, simplesmente cancelava e dava baixa e pronto. A dívida permanecia, uma hora ela aparece, porque como eu comentei, não some, ela continua lá. Só que o ano passado, não. O ano passado, o que eles fizeram? Eles colocaram que o MEI seria excluído do Simples Nacional. Ou seja, ele iria passar, quem não fizesse essa regularização de DAS atrasada, passaria aí para lucro real ou lucro presumido. Olha, e o que isso representa? Isso representa um custo bem elevado de imposto. Então, aí depende de muitas coisas, porque aí sim é uma empresa normal, constituída e que tem uma tributação normal aí com alíquotas elevatíssimas em relação a impostos. Então, isso é ruim. Uma suposição, por exemplo, hoje o MEI, ele paga 5% de INSS, que incide em cima do salário mínimo. Se ele passar para uma tributação de uma empresa normal, ele vai passar desses 5%, que é uma coisa muito baixa, risória, ele vai passar aí para quase 20%, 30%, depende. Então, olha a diferença na carga tributária. Como regularizar esses pagamentos? Dá para regularizar? Tem um prazo, o governo já estipulou esse prazo para a pessoa não perder o MEI. Afinal, é uma coisa bacana, é uma coisa que garante aí alguns benefícios para essas pessoas que têm. Sim, tinha um prazo e esse prazo, ele na verdade já se esgotou. Como o comunicado, ele foi em agosto, eles deram um mês de prazo para essa regularização. Só que eu costumo dizer assim que a receita e o MEI, ele é um filho ali que o governo adora. Então, acaba protelando sempre e tal. Então, acabou que até o fim do ano, muitas pessoas receberam as notificações com essas exclusões, mas foi assim, muito baixo, um número baixo. E eu fiz bastante, né, informativos para que quem não recebeu regularizasse. Até dia 31 de dezembro do ano que passou. Mas assim, em janeiro de todo ano, né, todo início de ano em janeiro, é uma época, é uma janela que tem, que você pode permanecer no Simples Nacional ou você pode migrar para o Simples Nacional. Aí vai depender, isso para todas as empresas. Então, eu acredito que a Receita Federal, ela acabou dando esse tempo, né, o governo foi dando esse tempo aí para que as pessoas realmente se regularizassem. Mas vamos considerar que o tempo legal, ele já passou. Como é que a pessoa regulariza? Ela entra lá no site, como você já falou aqui, o gov.br, o site oficial, ou aqui em Foz do Gosto mesmo tem a Casa do Empreendedor, onde as pessoas podem abrir seu MEI com algumas informações, orientações, vai até a Casa do Empreendedor. Como é que dá para regularizar isso? Bom, a regularização, ela vai partir do princípio que você tem que eliminar a dívida. Se você não conseguir quitar, né, a dívida, você pode fazer o parcelamento. Isso já não acontece mais só no site oficial do gov.br. Então, aí que começam as questões mais chatas e burocráticas. Por quê? Quando o seu MEI, ele já passou por um tempo e isso foi para a dívida ativa, aí já entra outros órgãos. Então, você vai começar a procurar onde está a dívida. E aí você vai conseguir ir em cada órgão e ver o que pode ser feito. Aí, alguns dá para parcelar, outros já não dá para parcelar e por aí vai. E assim, o MEI, permanecer no MEI, ele é muito interessante, porque a carga tributária é nula praticamente, é muito pouco. Então, eu diria assim, para as pessoas que ainda não receberam a notificação e que elas sabem, que elas têm dívida, procure. Procure orientação, que nem aqui em Foz mesmo, nós temos a Central do Empreendedor. Lá eles dão muitas orientações. E tem aí os escritórios especializados também, que pode estar dando esse suporte. A questão é, procure apoio, procure ajuda. A maneira correta. A maneira correta. A melhor maneira é essa. Procurar ajuda nesse momento para saber onde realmente está a sua dívida, a sua situação. Como está a sua situação? O MEI, a pessoa que tem o MEI hoje, ela também pode ter o empregado, ela fica como amparada pelo INSS. Essas são algumas vantagens da pessoa ter o MEI? Sim, eu digo assim que o MEI, ele é interessante por isso. Porque ele é uma empresa, só que ele tem aí os seus benefícios. Então, quem paga o MEI em dia certinho, ele tem esse retorno quando necessário. Então, o MEI aí, ele tem auxílio maternidade, ele tem auxílio doença, se chegar a acontecer alguma coisa. Ele tem a aposentadoria, aposentadoria por invalidez. Então, tem uma série de vantagens. Então, isso é interessante. Só que precisa estar em dia com os pagamentos. É isso aí. É, se não tiver em dia com os pagamentos, também corre aí algum risco. E também, a própria tributação, né? Que é muito baixa, que nem o ICMS, você paga ali R$ 5,00. E o ISS, que é para serviço, você paga R$ 1,00. Aí vai depender muito da categoria, né? Que você vai se enquadrar. Olha só, é muito pouco. É muito pouco. Então, é uma vantagem. É uma vantagem. imensa para quem aí quer realizar um sonho, quer começar a empreender. Então, sabe, eu sou apaixonada pelo MEI. Ela falava para mim que no início dessa entrevista, eu tenho uma paixão especial pelo MEI, né? Sim, porque é uma categoria que te dá muitas possibilidades. Muitas, muitas possibilidades. Então, é o início aí de quem tiver foco, determinação, é o início aí de algo muito grandioso. É isso aí, Cristiane Morel, consultora, assessora, especialista em MEI. Você que pegou aí um pedacinho da nossa entrevista, você pode acompanhar também pelas redes sociais todas essas informações e essas dicas bastante especiais. Cris, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, trazendo essas preciosas informações. Eu que agradeço, Andréia, pela oportunidade aqui de estar repassando. Eu acho que é esse o meu propósito, sabe? De colaborar com o MEI, com microempreendedores, porque eu vejo da importância que é essa categoria no nosso país. E aqui em Foz também, porque a gente acha que não existe movimentação econômica. Mas tem muita movimentação econômica. E assim, quem precisar, eu estou à disposição de qualquer ajuda, qualquer coisa. Esse é o meu propósito, é o legado que eu quero deixar. Essa ajuda em relação aos microempreendedores. E uma informação importante. Nós estamos no período de declaração anual. Então, é o período legal. Começou no dia 1 de janeiro e vai até dia 31 de maio. Então, já antecipem, não deixem para a última hora. Deixa regular. Deixa regular, porque assim, às vezes a gente tem muito tempo e quando vê, o tempo passou e acabou passando e não foi feito. Mas eu acredito que não é o caso, né? Então, fica a informação. Obrigada mais uma vez, Cris. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.